Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nas contas grandes, iniciemos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José 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 ofereço esse texto em louvor e glória de Jesus e Maria para que seja minha luz e guia minha proteção e defesa minha fortaleza e alegria e em todos os meus trabalhos e tribulações principalmente na hora da agonia pelo nome de Jesus pela glória de Maria imploro o vosso poderoso patrocínio para que me alcance a graça que tanto desejo falai em meu favor advogai minha causa no céu e na terra alegrai a minha alma para a honra de Jesus de Maria e vossa Amém Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Peça com fé esse glorioso patriarca que interceda por você e providencie aquilo que você mais precisa São José Providenciai Ó glorioso São José a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob a vossa proteção a causa que confiamos para que tenha uma solução favorável Faça agora o seu pedido Ó São José muito amado em vós depositamos toda a nossa confiança já que tudo podeis junto a Jesus e Maria mostrar-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder São José a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família protegei amparai e providenciai esta causa que agora vos peço Saúde física e psíquica São José Providenciai Emprego São José Providenciai Cura das feridas da alma São José Providenciai Harmonia na vida familiar São José Providenciai Restauração do matrimônio São José Providenciai Solução na justiça São José Providenciai Amparo na velhice São José Providenciai O pão nosso de cada dia São José Providenciai Estabilidade na vida financeira São José Providenciai Coloque outras causas para que São José providencie aquilo que você precisa São José Alcançar-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai Oremos Deus Deus em vossa providência Infinitamente Sábia Escolheu São José Para o esposo da Virgem Santíssima Concedemos que aquele mesmo que veneramos como protetor mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Amigos terminamos aqui mais um momento de oração você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva agora ative o sininho das notificações e deixe o seu like nos ajude na nossa missão de evangelizar que Deus abençoe você Música Música Legenda Adriana Zanotto